Essa música aqui que vai animar os dias, cinco dias de expulgiruá do ano que vem Vai ser a trilha sonora da feira Vamos fazer pro pessoal lembrar, viu? É assim, ó Nossa expulgiruá tem a força Que vem do trabalho da nossa gente Expulgiruá é certeza De novos negócios, de leva pra frente Terra da produtividade é assim que se faz Plantando o futuro sem andar pra trás O campo e a cidade fazem acontecer Vem pra expulgiruá eu e você Vem pra expulgiruá com a gente Nossa força fazendo presente Vem pra expulgiruá com a gente Inovando pra sempre Só a galera cantando com a gente assim, ó Bate palma também assim, ó Vem pra expulgiruá com a gente Nossa força fazendo presente Vem pra expulgiruá com a gente Inovando pra seguir em frente Vem pra expulgiruá Faz barulho pra expulgiruá aí gente Eu falei Caique